Então é importante, Pedroca, que a galera vai ver a Mística, só que a Mística libera na missão do Atos V, no lore do Atos V. Então é importante o NPC que libera no jogo no lore, tá? Tá. Então a Mística só libera no Atos V. A Mística... Ah, sim, lembrando que o NPC é o cara que te acompanha durante as quests. Enfim, você já tinha dois NPCs, se eu não me engano, não é isso? É, você tinha o Templário. Não, ali são seguidores. São seguidores, ó. Os seguidores são o Templário, a Sibir e o Ficarista. Os NPCs nós tínhamos, o Joalheiro e o Ferreiro. Ah, tá. A Mística é a terceira NPC, que é o NPC de suporte. Ela vai mexer nos atributos do seu personagem nos itens, né? Ela vai dar o chamado re-roll, você vai pegar, por exemplo, Inteligência e trocar por Vitalidade, ou Armadura, Attack Speed por dano crítico, e também ela vai fazer parte de você poder utilizar a aparência dos seus itens. Se você não gosta de um item Y, você muda a aparência dele. Tipo uma transmogrifada no item. Exatamente, é o transmog do Diabo 3. Beleza, beleza. Show, cara. Muito bem, tô pronto. O que eu tenho que fazer aqui agora pra gente ir pro modo... Ah, já mudou. Bom, estamos no modo Aventura, tá? Muito bem. Agora aqui é um sistema de farm, tá? Vai ser, seria equivalente tanto quando você liberar o modo Aventura. Lembrando que pra liberar o modo Aventura, um personagem tem que finalizar o jogo. No caso aqui, eu e o Hiden chegamos no final do beta, por isso que nós temos o modo Aventura liberado. Uma vez dentro do modo Aventura, você pode tanto criar um personagem do zero e farmar, quanto vai ser também, principalmente, a forma de você equipar o seu level 70. Ok. Vai ser aqui a brincadeira toda. Modo Aventura, beleza. E eu tô com o mesmo personagem que eu tava até então? Sim, um detalhe que é legal, sim, um detalhe que é legal você mostrar pra galera, ô Pedro, aperta o M aí, você pode navegar em todos os atos agora, no modo Aventura. Ah, peraí, deixa eu... Ah, olha aí, pessoal, vocês viram como é que tava até então, né? Liberou a bagaça toda aqui. Por quê? Nós temos objetivos agora. Tá. E nós vamos fazer esses objetivos. Ah, eu cliquei aqui, eu acho que eu não devia ter clicado onde eu cliquei, mas... Eu fui direto aqui na Cemetery of the Forsaken. Deixa eu voltar pra Neutrisc, né, aqui, me junto a vocês de novo. Bom, a gente precisa mostrar um pouco do Ato 5, então vamos navegar pro Ato 5. Vamos, boa. Já ir lá pro Ato 5, lá, e já vamos pra West Mart, já vamos pra cidade se encontrar. Tá, vocês estavam limpando a bag, né, eu tava vendo que vocês estavam no mercante. Eu vou limpar a minha bag aqui também, rapidinho. Rapidamente. Pronto, New Crafter Mystic, pela aí que já tá rolando até Ativement pra mim aqui. Vamos lá, então. Como é que eu vou mudar de Ato? Ato 1, Bounties 1. Danielson, como é que eu mudo de Ato aqui no mapa? Ah, pronto. Já achei, já achei. E você navega pelo mouse ali, ó. Mapa, Lelo, Select. Tá, então eu vou encontrar vocês em Survive of the Enclave, né? Ah, pode ser. Vamos flagar em Ruínas of Corvos o Hidem. Aí você flaga na gente, ou você apertando a nossa bandeira, o Petroca. Ou você apertando o M, você enxerga a gente dentro do mapa, onde a gente tá. Tá. Ah, beleza. Bom, não tem crise, né? O pessoal que já jogou Diablo 3, já lembra do Diablo 3. Na primeira versão dele já tinha essa mecânica aqui. Se eu me perder, tanto do Ox quanto do Hidem, eu posso clicar no banner deles e eu sou teleportado direto pra onde eles estão. Isso é bem prático. Isso é bem prático. Bom, olha só quem tem... Dá um close aí na minha... Ah, é, ele fez um Transmog. Olha aqui, ó. Ele tá com itens de Transmog. Ele acabou de usar Mystic, olha lá. Rapaz, olha esse escudo, cara. Tá badass isso aí, hein? Tá badass. Deixa eu pegar os itens amarelos também, que eu fui no Black Ward. Essa Tauba aqui, que eu tô com essa Tauba aqui, que eu botei uns ferrinho na borda aqui. Um pedaço de madeira aqui, o cara com o escudo do esqueleto, o From Hell ali. Bom, ô Pedro, não vai acontecer aqui. Vai tá mais fácil. Obviamente, porque eu tava no level 70 lá na live. Mas aqui é o bosta que eu fiquei meia hora e os MG3s da Blizzard estavam waipando na minha live. É aqui. Ah, que bom. Tô sabendo que você me trouxe num lugar bom, então. Que bom. Ah, é porque, ó. Tá vendo ali, ó. Tá vendo os objetivos da Bounty? A Bounty, a Bounty e o Adria. Sim. A gente entra aqui e mata a Adria. Então, nós temos... É o nosso objetivo. Não é só formar. A Blizzard te dá opção. Se você quer farmar, você farma. Mas nós temos objetivos a cumprir. Cumprindo objetivos, você ganha recompensas. Muito bem. Nossa, galera. Vambora, gente. Mata todo mundo. Nossa, véio. Milhões de pentagramas. Milhões de pentagramas. Opa, isso é legal, hein. Pentagramas everywhere. Olha, tá um pouquinho mais assustador esse legato, hein. É, o ato sim foi todo reestruturado. A ambientação bem gótica e macabra aí. Você tem que ver lá a catedral. Catedral de Zacarion lá, a Rorada, sei lá. E aquele cenário que parece a lista de Schindler, o holocausto. Caramba, dá mesmo. Nossa, nem fala, véio. Eu tô até imaginando. Nossa, tá muito louco. Sempre muito bem feito os detalhes. Pessoal da live, me diz aí se o volume da galera tá baixo. Se vocês conseguem escutar bem ali, tanto o Arena Ox quanto o Hidden, tá? Se o volume do jogo estiver muito alto, vocês me avisam. Eu dou mais uma baixada aqui. Pra o pessoal poder escutar bem, né. Eu não quero que a voz de vocês fique encoberta aí pelo grito desses bichos. Que agora eles estão gritando mais alto, parece. Tem mais bichos, né. Aí eles estão mais... Tá mais tenso o negócio. Ó, por exemplo, Educa. Aqui, eu peguei uma arma, peguei duas mãos e ela é muito boa. Então eu vou colocar a pacifra pra mim usar ela e o escudo. Até então você não tava com a arma de duas mãos? Não, não tava com a arma de uma mão e um escudo. Aí eu peguei uma arma que é muito melhor que a minha de uma mão. Só que se eu pegasse ela, eu ia ficar sem o escudo. Eu coloquei a pacifra, agora eu posso dar os dois. Ah, tá. Você ativou a pacifra igual a minha. Eu também tô com uma de duas mãos aqui. Eu tava com essa, agora eu tô usando essa. Deixa eu dar um zoom aqui. Mostra aí pra galera também. Coloquei no chat, só você clicar aí. Ah, beleza. Eu achei que você ia equipar e desequipar. Não, não, cliquei aí, não. Mas só você tá pra mostrar o outro. Bom, o pessoal viu, né? Você tem ali de uma mão, de duas mãos, enfim. Oh, botei uma sainha agora, agora eu tô charmoso, hein? Agora eu tô de vestidinho, hein? Tô charmoso. Eu tô de vestidinho, hein? Eu tô dengoso agora, hein? É como eu falo, três cruzados numa live é o bonde dos cruzados. O bonde dos cruzados, não. O bonde dos cruzados é o bonde dos cruzados, não. O bonde dos cruzados é o bonde dos cruzados, não é? Ah, meu amigo, já já eu vou nessa brincadeira também. Blessed Hammer. Chegou a galera aqui, hein? Nossa, quanta gente, cara. E aí? Temos que procurar a canta águia. Eu acho que é o canta do outro lado. Ah, muito bem, a gente tem que achar a águia aqui, não é verdade? É, o lugar. Mas aí quando a gente começa a demorar muito, a Blizzard implantou um sistema de flecha que indica onde ele quer. Sério? Que eles fizeram isso, cara? É porque o ato 5 é grande, pessoal. O sistema anti-cotoco? É, isso demorar pra encontrar o lugar, ele aponta lá longe. Nossa, é o sistema prova de cotoco, então, velho. Prova de cotoco. Prova de cone. É a prova de cone, o sistema anti-cone, é o saque, é o saque da Blizzard. Ai, ai. É, se você demora pra terminar o ato, ativa o saque da Blizzard, que é o sistema anti-cone. Tem isso. Ou anti-cotoco. Ah, eu tô vendo aqui o smite que vocês falaram, smite tá inimigos até de 15... Olha só! Isso aqui é range, né? Isso aqui é ataca de longe. Sim, sim. É mid-range, na verdade, né? Chamado combate mid-range. Você tem o range mesmo do cruzado, que é o martelinho do Thor, build-in-Thor que a gente chama, né? Já no beta, já criando as builds aí, os nomes. Inclusive, ela é combinada com o escudo do Capitão América. Olha aí, a Blizzard mostrando pra Marvel que é possível criar dois heróis em um só. Do que você tá falando, velho? O que foi o Capitão América? Você vai ver, você vai ver. Atacando o cartelinho e soltando o escudo do Capitão América. Você vai ver. Chegando. Ah, eu vi barista aí. Puta, será que dá, velho? Vamos aipar, vamos aipar? Partiu o hashtag, partiu aipar? Não vai faltar pra matar rapidinho. Dá, né? Quando o Infernigno vai dar conta. Ah, é? O Infernigno dá conta. Rapaz, vamos micrar esse rapaz. Micrar muito aqui, ó. Ah, não, dá de boa. O Infernigno mata, esse que... Isso aqui no level 70, cara, na dificuldade que tava no... Nossa Senhora. Ai, 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 ai. Ô, velho, essa Adrien tomou um asteroide, hein? Tá meio parruda essa Adrien, não tá não? Isso aí, ó. Esses sanguinhos aí que matavam a gente no 70, cara. Era absurdo isso. Eu tô me criando o Marini aqui, velho. Marini? Ó, pensa assim, que esses... Esse negócio, velho, ele é os Tatu Boomba. Sim. Você vê, corre. Não tenta nem... Não dá pra fazer nada. Matamos! Matamos, velho! Matamos. Matamos! Cadê a comemoração do time, porra? Yeah! Rapaz! Vai, vai. Daê! Daê! Seguinte, Pedroca, você viu lá que a gente completou. Então a gente vamo pro próximo objetivo. Então vamo, velho. Battlefields Eternity. Vamos pra lá fazer a bounty de lá agora. Tá, como é que eu faço? Agora eu aperto... Aperta M e você clica lá. Battlefields Eternity. Ah, muito prático isso. Você aperta M direto. Olha que coisa legal. Seu tempo todo, a qualquer momento, nesse modo aventura, pode se locomover pelo mapa, utilizando o próprio mapa. O próprio mapa. Que coisa mais conveniente. Totalmente os atos. Não tem mais que sair do jogo pra ir pro mato novo. No modo aventura. Muito bem. Vamos matar o Lurker Barbado. Ah, esse cara aqui eu já conheço. Acho que eu matei no outro ato. Aqui eu... Essa minhoca. Esse Verminardus aí. Se tiver o que eu quero aqui, eu quero mostrar pra galera aí da live, porque isso é algo que eu achei simplesmente genial da Blizzard. O cara do portal lá. Hum. Isso, se a gente achar esse bicho aqui, geralmente ele tá aqui, né? Se eu achar ele, vai ser muito legal a gente montar isso pra galera da live, Pedro. A Blizzard pensou numas coisas assim que ela abriu possibilidades, meu Deus. Não é que é absurdo. Você vai fazer suspense até a hora que a gente vê. É que eu não quero por meio que ter algo que eu achar, né? Tá certo, tá certo. Justo, justo. Duro que agora que você falou, se a gente não achar, vai ter comentário no YouTube, tipo, cadê o bagulho, pô. Ih, olha lá, olha um amarelinho ali, ó. Eita, eita! É dois com o Hammer aqui, né? Os gritos desses bichos aqui, é... Escuta, e esses martelos que ficam girando aí pra galera aí? É skill nossa, skill nossa. É o Blessed Hammer. É o paladino aí do Jump 2. Olha aí, Blessed Hammer. Vai junto também, os três com martelinho pra todo mundo. Olha aí, olha a chave, vamos rodando, rodando, oi. Vamos rodando, rodando martelinho. Vem pra cá, você vem pra cá, toma o martelinho na cara. Vem pra cá. Vamos lá, a corrida dos cavalinhos. Cadê o cavalinho? Não tem o cavalinho, tem? Tem. Como é que eu ativo o cavalinho? Tá aí, gente. É... Steak charge. Pera aí que eu acho que eu não tenho isso não. É skill, acabou de abrir. É, abriu, abriu um três. Ah, olha aqui. Muito bem. Pera aí, vamos lá então. Pera aí. Deixa o meu carregar, pera aí. Pera aí, pera aí. Pera aí, pera aí. Tá no cooldown aqui. Ô, Jumento, eu cavalinho. Aí, aí, aí. Agora vai, hein? Agora live bomba, né? Agora vai. Enquanto isso, pessoal, vou mandar um abraço pra galera que tá assistindo a gente aí. Gente, não falamos muito com o pessoal da live hoje no chat. Na verdade, praticamente nem falamos. Porque a gente tá com uma contagem regressiva rolando, pessoal. O Beta vai fechar em alguns minutos. E nós estamos mostrando pra vocês. Vamos mostrar e daí na sequência a gente vai pro bate-papo e vai falar tranquilo com vocês. Mas um abraço aí pra quem eu tô vendo o Mosco, o Vectron, o Nivek, o Ghost Senergy, o Assogueiro, o Torto, o NyxThoron, o Annelisa, o Cafigark, o Abisso, o Matias. Bom, galera. Aí a gente vai agora andar de cavalinho? Vamos lá. Partiu, cavalinho! Uhul! Ah, mas é mó curto o negócio. Ah, Ghost Riders. Pode crer. Você vê, Pedroca, que aqui mudou a bounce ali. Nós temos que matar um X inimigo. Matamos um inimigo específico, mais uma quantidade. De inimigo, entendeu? Sim. Essa é a sessenta de bounce. Eu quero mostrar a bounce e também o Nefalen Rift. As sessentas de Nefalen. Bem interessante pro galera ver na hora de ver aí. Olha os gritos desses bichos. Eu preciso buildar mais wrath, wrath. Cavalinho! Ai-ho, super. Bom, a gente já completou a bounce aqui, mas vamos tentar achar o líder. Vamos. Vamos. Meu Deus, meu Deus! Nossa senhora, quase morreu. Ah, eu não... Enfim, eu tava bem no meio do sangue do Bregnoides ali, velho. Eu quase empacotei. Ah, eu já prendi o meu primeiro Law. Pelo menos... Ah, já veio. Law of Valor. É, no 14. O que aconteceu? Tá vendo? Tem um íconezinho em cima da sua barra. Eu tô no 13. Amarelinho ali agora, ó. Ah, sim. Laws of Valor, aham. Isso. É uma instância do... Do cruzado. Tá. Essas Law of Valor seria a instância de DPS. Ela aumenta a velocidade de ataque. Tá. Muito bem. Então eu vou deixar o Slash ativado aqui. Eu curto... Eu curto o Guns N' Roses, então eu vou deixar o Slash aqui. Tchau. Cavalinho! Eu acho o camarada aqui. Isso aqui é legal, Ox. Vem aqui. Olha que bacana. Olha, a gente achou da Laran aqui, galera. A toma do O entendeu, hein? A toma do O entendeu a piada, hein? Isso aqui é muito interessante. Isso aqui, Pedro, isso aqui é um... É da Laran. É uma área que ficou congelada no tempo durante a batalha que teve. Ah, lá na Lore. Lá antigamente. E eles estão congelados no tempo aqui. Que é esse Timeless Prison. Se você quebrar ali, vai liberar esses mobs aqui. Pode quebrar. Transdobra temporal ativada pelo jogador Protoss! Transdobra! Sensacional! Transdobra de arterista, eu quero mostrar de arco aqui, aí você vai ver o que é transdobra. É, essa bagaça quer me cortar no meio? Não dá pra pular? Não. Por ser legal, dá um pulinho assim. Com a corda, né? É, dá um pulinho. Opa! Ixi! Ixi, Maria. Faz isso não. Marta ali, ó! Ó, Dani, cadê você, velho? Tô procurando o camarada que eu quero mostrar pra vocês aqui. Ah, que lá se conseguir achar, me enxou. Ó, tem mais uma... Mais uma prisão temporal ali, ó. Ali embaixo, lá. Olha os cenários disso aqui. Vai mostrando aí, né? Aí pro Pedroca aí, as coisas que eu vou procurando aqui. Peraí, 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 peraí. Olha aqui. Transdobra temporal ativado pelo jogador Protoss! Peraí! Nós encontramos uma manhãzinha roxa aqui? Não. Ai, ai, ai! Mano, tá caindo tudo isso aqui, velho! Tá desmontando tudo aqui em cima da gente, cara! Tá muito perigoso isso aqui! Eu acho que não tem não, cara. Caramba! Ó, mas tá show o cenário, hein, velho! Que que é isso? Muito 10. Tá muito show! A gente já abriu o mapa todo? Faltamos um pouquinho ali no campo. Vamos ver, senão a gente já parte pra próxima bounty. E, assim, a chance da gente achar esse cara que você tá procurando, o Dani, é alta ou é pequena? Muita, muita alta. E praticamente ele sempre vem. Só que faz tempo que a gente não joga com low level, assim, tipo bounty. Então, não sei como é que tem esse sistema de... Porque na campanha vem, não vem o Guilherme? Não, no... Não é sempre, mas vem, vem bastante. Cavalinho! Cavalinho! Cavalinho, rapaz! Cavalinho procorre negada, meu Deus, cara. Eu quase fui. Eu tô vendo a luz aqui, eu tô vendo a luz. Isso. Meu Deus! Ok. Poçãozinha dos brothers. Não está pronto ainda. Tá tudo bem, tá tudo bem. Foi só um susto. Foi só um susto. Tem mais um cantinho ali pra ver. Se a gente tiver... E se tiver, é nesse mapa aqui que tá, geralmente, ou em outro mapa? É nesse mapa. É nesse mapa. É nesse mapa aqui, independente da sua parte aleatória, assim, de como que ele tá feito o setup. E acho que eu fiz placa, hein? Eita, 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 eita. Cara, tem um evento aqui, se você quiser vir. Ele é praticamente inspirado em Tropas Estelar barra zero. Vamos lá, então. Vamos lá, então, ué. Tudo que tem a ver com Tropas Estelar, eu não sou favorável. Dois. Então, flague nós aqui. Mas eu tô perto já. Cavalinho! Ixi Maria, onde é que eu fui? O que meu cavalinho faz? Ah, eu posso fugir dos inimigos mesmo. Funciona bem pra isso mesmo, né? É pra fugir, pra fazer um farm rápido também, né? Uhum. Ali tem as runas do cavalo que enche vida, repele os inimigos. Uhum. Então, Pedro, que a gente chegou aqui? Não, calma aí. Eu tô dando um gás aqui. Ok, turn is damaged. Uhum. Ó, quem precisar aí, ó, caiu um amarelo, mas não tá servindo de nada. Olha, que legal isso aqui. Eu vou usar o Slash. Opa, arruda esse negócio, hein, esse porrete aí. Ô, mas eu tô com um forte aqui. Olha esse aqui. Ô, esse é... Eu tava com isso na bag, fazia meia hora e não peguei ainda. Eu tava com ele. É o seguinte, vamos bater aqui, ó. Ah, ok. O Hive Cluster está sob atingida. Nossa, até os nomes, velho. Meu Deus. Minha mãe. Mas já? Nem deu tempo de ver o bolo. Mas já? Aqui, tecnicamente, não sei. Tenta começar a brotar vergonha. Teoricamente. Teoricamente é foda. Tem muito bicho. É, tipo, é uma incubadora a zero. Você tem a rainha. A rainha se enfrentava no final. Cara, acho que não tem não, hein, Hiden. Moeou dessa vez o bicho. Pô, olha só. Tá botando minha larga, hein. Esse bicho é o seguinte, ô, Pedroca. Você tá matando um monstro, ele começa a cuspir bichos na cabeça dele de um portal. Você mata ele, caiu em um portal, você entra. É uma outra dimensão dentro do bicho. Dentro do bicho? Dentro do bicho? Há de uma dimensão. Eu também vou ter isso aí, hein. Muito louco lá dentro. Tem que ver isso aí. O barulho do bicho, cara. Nossa, assustador, né, cara? Olha, eu preciso upar meus levels Paragonz aqui, hein, meus níveis de Paragonz. Porque, tá foda, se eu ataque speed aqui dessa água, tá difícil. Opa, arrumei um escudinho, hein. Parece que eu fiz um upgrade na vida, hein, ó. Agora, tô vendo a vantagem. Ó, um Curse de Chest. Opa, Curse de Chest, é um evento, Pedroca. E aí, peraí, deixa eu juntar você. Opa. Já vende esse baú vermelhinho, não esqueça nem, não. Vamos fazer os objetivos, ó. Meu Deus! Eu sempre me assusto mais do que deveria, né? Na próxima bounty ali, Pandemônio forte. É, vamos... Isso, Pandemônio. Nível 1? Nível 1. Pandemônio, muito bem. Pandemônio, quem jogou Diabo 2 vai se familiarizar aqui, hein. Opa. Vai dar uma nostalgia aí. Los Mulocos na live. Fala, Los Mulocos! Daê! Aqui, ó. Aqui, ó. Volta, volta, gente. Vamos voltar, vamos voltar, vamos voltar. Olha a qualidade desse portal. Olha, isso me lembra Diabo 1, só que mais. Isso aqui lembra o Santuário Arcano. Ah, true story, true story. Você ficava... É verdade, é verdade. Nossa, pode crer, véi. Mas... Eu estou bombando. Ei, estou bombando de item. Espera que eu tenho uns anéis aqui. Ah, mas agora você vai entender o Thor que eu te falei. Ah, liberou? Ah, liberou. Agora vai entender o quê? Olha onde eu estou atacando. Olha lá, sou cruzado onde eu estou aqui, ó. Ó, ó. E aí, véi? É, Thorpe. Aí quando vem o escudo que se ataca, é o Capitão América. Só cruzado. Olha a Blizzard ganha. Estou vendo, estou vendo. Os caras estão... Eles acham que virou festa, né? Opa, eu sou caster, né? Jogo de longe, então para mim é ótimo. Eu também sou caster. Se é que você me entende. Sim, sim, sim. Cavalinho! Cavalinho! Por isso que eu fiz uma piada ruim, a gente tem que perder o Cavalinho. Você até parece que está parecendo o Gugu. Olha o Cavalinho! Cavalinho! Olha o que eu estou ganhando! Tem um escudo raro. Ó, cara, deixa eu falar que lá na outra área o Cavalinho me salvou. E tem vários. Tem um que você dá dano, um que você dá healing. O Cavalinho? Sim, ele tem as runas dele que vai diferenciando do que o Cavalinho faz. Ó, o Pain. Eu sou favorável ao Cavalinho. Eu sou partidário do Cavalinho. Para quem está curtindo aí, galera, não conhecia? Clique em follow ali embaixo à esquerda, hein? Quem não conhecia a minha live aí, vai ter mais Diablo 3 futuramente, viu? Vai ter mais gameplay. Mister Arena Oxi e Mister Hitem passarão mais vezes por aqui. Olha aí, grato. Gratíssimo. Ó, é um prazer. Total, caramba. Não, não preciso identificar os itens amarelos no rosto, tá? Eu dou uma pergunta ali de relance. Mas os lendários continuam em identificação, ok? É verdade. Os amarelos já vêm pra bag prontinho, né? Pronto para uso. Sem pressupir. Opa, virei Thor também, peraí. É nóis. Tudo Thor aqui. E aí surgiu, né? Até aquela perguntinha. E agora? O livro do Caim não serve pra nada? Que feite, filho? É, eu tava pensando nisso, mas não ia falar. Livro de Caim que identificava os itens todos. Coitado do Caim. É, mas aquilo na verdade foi realmente algo implantado ou não pensado pela perfeitura. Foi a comunidade que pediu. Pô, Blizzard, a gente farmá tanta coisa. Olha a flechinha lá indicando no minimapa. Ah, a flechinha do Kotoko. O Saki entrou em ação. Kotoko. O sistema de Kotoko entrou em ação. Tipo, vai lá, ó, cabeção. Muito bem, que bonito. Opa, opa. Micra. É da hora. Olha, eu tô sentindo... Então, isso vai dar medo. Falar em Micra, você vai ver que o Demon Hunter não cai tinha medo. Ah, Demon Hunter é muito roubado, né? Porque ela tem até a roladinha. Tem até aquele... Tem. Oh, rapaz, caiu e tem lendário pro velho. Opa. Tinha até uma luz ali no bicho. Peraí, vamos ver. Ah, então é lendário. Sabe quando você pega oito e vai... Caramba, meu. Olha aí. Como é que eu faço agora? Eu não tenho aqui nesse personagem o livro. Não, clica com o botão direito. Identifica. Cima dele. Nossa, que complicado. Não, clica com o botão direito. Não, clica com o botão direito. Não, clica com o botão direito. Vamos ver o que você vem. Poxa, que tristeza. É sempre muito bem vindo. Meu botão está cheio. Bom, nós temos que matar mais alguns inimigos aí pra partir pra próxima bounty. Caduca. 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 O Thor fala alguma coisa quando joga o martelo? Não, né? Não. Em filme, não, né? Agora em jogo, não sei o mob deles lá. O mob que eles fazem não joguei, não. Não sei te dizer. Cavalinho! Eu achei muito fácil esse cavalinho, cara. Tem que... Eu gosto do Defyyer dele. Ele começa a andar e começa... É... Rastros de fogo. Então você vira meio uma mistura de... É... Motoqueiro Fantasma com DeLorean. Literal. Não, na verdade é Motoqueiro Fantasma das antigas, né? É. É o cowboyzão. O Ghost Rider ele é um cavalo, né? No oeste, uma coisa assim. Cara, eu estou conseguindo congelar em todas as portas. Eu estou acertando todas, todas as portas. A gente não queria falar nada. Você é o roste da farada. A gente quer ficar quieto, mas... Cara... Olha lá, olha lá, olha lá. Uh, rapaz. Essa aí eu fugi. É, exatamente. Esse mapa aqui é meio que um labirinto. É, a gente está meio perdido mesmo. Eu já senti que está rolando um... Matar mais 13 bichos. Para quem chegou agora, pessoal, isso aqui é o ato 5 do Diabo 3, hein? Nós estamos aqui no beta do Reaper of Souls. Quem está comigo na live é o Arena Otis e o Hiden. Dando toda a letra aí com detalhe do estado atual do jogo. Ae, boa. Completamos aqui, gente. Bom, o Hiden, eu vou para a cidade vender. Escolha aí um lugar do mapa que eu vou esvaziar a pack. Beleza, vamos então. Vamos conhecer lá. West Marsh Commons. Ok, West Marsh... Para o lado direito, no último... Ah, sim, muito bem. Vamos tomar um cafezinho. Opa. Um cafezinho da amizade. Eu ia no médico hoje, eu desmarquei porque eu estava melhor e agora meu marido resolveu ficar ruim. Amazing. Vixe! Cavalinho! Não, não, brincadeira. Eu sei que dá para desmarcar. Olha o tamanho dos caras, velho! Quem que alimentou esses caras? Mas é para fugir mesmo, meu. O que esses caras comem, velho? Alma. Cruzado, né? Isso. Agora é negócio a gente ir para a cidade, não? Fazer uma despejada no loot? Vamos, vamos. Oh, tem um cursed aqui, ó. Opa, vamos fazer um curso. É verdade. Meu Deus do céu! Puta! When you're something, oi! Olá, os três juntos, hein? Ah, foi o PS. Aí, sim! Aquela opada de equipe, né? Consecration! Essa aqui é direta do World of Warcraft, hein? Total! A LARES OF JUSTICE, que é a estance que eu vou ficar. Que é a estance de tank. Vou ficar Cavalier, você fica com essa daí então. Você vai ver, Pedroca Vai ficar agora dois Duas instâncias aqui, locada Tá, mas espera aí, vamos ver Eu tenho aqui Ah, o Law of Justice não abriu pra mim Eu vou ser o Healer ou só o Hidden Que vai ser Tank? No nível 17 me liberou Essa instância, né? Ah, é, nível 17 Aí o Ox está de DPS e acho que no 18 Libera outro Vai liberar de Healer, né? Isso A gente faz chutar, pra mim, que tanto faz também Ah, foda-se, vamos ficar, todo mundo DPS A gente é roê, cara Não, não, mas é legal É que não estaca, tá? Isso que é muito importante explicar Não adianta aí os três com a mesma valor Que não vai ter bonificação a mais Vai contar uma só Por isso que a gente decide Se for jogar três cruzados Cada um com uma pra ajudar, entendeu? Uhum É, eu tô procurando um ferreiro Pra consertar meus Paranauê aqui Pode ser esse aqui, ó Cara, por que que eu fui falar com o Tirael, véi? Esse é um mapa de Sanctuário Eu não consigo fechar o mapa, véi Esse aqui, ó Você pode selecionar uma região para ver com mais detalhes Sério? Que você não vai me deixar fechar? Cara, tô correndo aqui porque eu ainda quero fazer uma fenda Não, a Maze O servidor vai fechar E eu não consigo sair desse papo com o Tirael aqui A Maze Esse papo com o Tirael Não, eu cliquei no cara, véi Ele começou a falar Eu não consigo fechar o negócio Eu tô dando ask aqui, ele não deixa Eu tô dando ask aqui, ele não deixa Vamos colocar esse espeto aqui diferente Agora pra mim Não, filho Vamos aqui vender as bolsinhas Obrigado Ok, vende a armadura Vende a armadura Ó, Westmarch como falta Tamo de 61 barra 100, tá? Quer dizer que a gente passou da metade É, precisa matar mais os bichos aqui Cara, eu manjo muito de matemática Eu sei que vocês se seguraram pra comemorar aí Mas foi uma observação inteligente pra caramba que eu fiz agora, cara Vamos lá É, tem muita porcaria Não vou ficar enrolando aqui, não Porque dessa vida, a gente não dava nada, né? Principalmente dessa vida aqui no beta Vamos seguir vocês Uau Hanuker! 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 парalar! Hanuker! Hanuker! Manje Zé! Já tá com arma lendária! Hanuker!ажir Caramba, não! Hanuker! Nossa, mas dropa assim o negócio? É... Tã legal drop Mas não... Não é tão fácil Mas tá legal Não é tão fácil Generalmente esse sistema de loot Ficou bem satisfatório Os lutes vêm. Ok, bounty complete. Agora falta uma só aqui, beleza? Vai dar pra mostrar. Cemitério. Vai dar pra mostrar a fenda ainda. Cemitério. Ah, em cima. Muito bem, muito bem. Fala Vectron, fala Matias, fala TechTV. Não estou pronto ainda. Não, essa bounty, essa bounty. Que altar é esse que eu não estou lembrado? Porque aqui tem uns três baltões. Altar de tal darim. Cavalinho! Eu já usei o meu, putz. Não dá nem pra fazer o cavalinho, velho. Isso é uma dica pra galera. A galera quiser ficar matando os monstros, os maunts e tal, é por conta. Mas é interessante tentar otimizar o tempo, viu, Pedro? Ah, é. Principalmente hoje, né? Então, ir pra bounty em si, porque você vai ganhar recompensas. Tem chance de vir as coisas. Então, compensa mesmo você ir já focar nas bounties mesmo e fechar elas. Eu aqui estou ignorando muito monstros. Só que quando é um elite ali, um campeão, né? Ou seja, um azulzinho, um amarelinho. Já achei aqui já. Aí a gente enfrenta. Mas, no geral, os normais eu ignoro. Tá, entendi. Opa, tem um cursed aqui. A gente já pode fazer tanto um cursed quanto a bounty em específica. Eu estou aqui com o hidden perdido, pra variar, né? Nós dois aqui, né? Perdidão. Vai que é a boss. Perdido num lugar não muito bom, né? Não se entere. É, é. É. Deixa eu pegar o cavalinho pra sair daqui. Olha o cachorro. Ó! Esse aqui comeu bem quando eu estava em vida, né? Porque agora... Vamos tentar chegar no altar da tristeza. Vamos ficar tristes. Todo mundo triste. Vamos todo mundo ficar triste. Eu já estou, porque o rosa vai acabar. Dois. É, pô. É de propósito esse altar. Me diz uma coisa. Você joga o StarCraft também? Cara, eu jogo campanha. Eu já joguei muito. Com o Iron, eu não consigo, cara. Eu não consigo deco... Não dá, velho. Não dá. Mas você joga o Muguinhasa. Fala pra mim. Eu gosto de terrando, cara. Eu gosto de terrando. Eu acho muito louco. Ah, é por isso que o hidden está triste, então. Porque o Protoss vai ser nerfado. Ah, é? É. Posso muito jogar. Mas eu acho muito louco, cara. Ver as partidas dos caras jogando, velho. É absurdo. Celerity. Olha aí. Mas os caras do nosso canal lá, pessoal do diabo, falam. Vocês não jogam a partir do 1x1 uma live vocês dois? Porque, cara, a gente vai jogar, tipo, o que não fazer no StarCraft? É a nossa live. Ah, mas é quase a mesma coisa que eu faço, viu? Tá, tá. É, tá. É. Bom, seguinte. Bem interessante agora aqui, Pedroca. A galera completou a bounty, volta pra cidade e fala com o Tyrael. Tyrael, você vai ganhar uma recompensa. Não vou falar com o Tyrael. A gente fala, você recebe. Não, não vou falar com o Tyrael. Vocês falam aí, eu vou ficar falando com a galera no chat. Tá louco? Não vou falar com o Tyrael, não, cara. Bom, Pedroca, você recebeu aí um Roradric Cash aí no seu inventário, que é a recompensa dessa bounty. Dá uma olhadinha nele, abre ele com o botão direito, vai começar a cair uma par de item. Ó, abrir e esvaziar o cash. Tudo bem? Exato. Limpar o cash. Cavalinho, topazio, rubi. Aí você vai ver aí que tem o qual de Rift Keystone Fragment. Deixa eu passar uns negócios do outro cruzado, só um minuto. Sim, sim, chegou um Rift Keystone Fragment. Isso, essa Rift Keystone, com cinco delas, você abre esse altar aqui, o Obelisco, que Nefalen Obelisco. Eu tenho meia dúzia. Então, se você clicar nele, ele já vai abrir a fenda Nefalen. Ó. Ó. Ó, eu tô contribuindo. Aí. Eu tô contribuindo, galera. Muito bem. Então, essas são aí, esse é o... Onde você vai encontrar aí os elites aí, a rodo, pra farmar item. Muito bem. Muito bem. E a gente vai lá? Ou a gente vai morrer? Deixa eu passar o nosso... Deixa eu passar o nosso... É, você está esperando o Ox, sabe? Ah, tá. Mas vamos sim. Opa. Deixa eu ver como é que tá a galera ali no chat. Muito bem. Abraço aí pro Tatsumaza Plays, pro X-New God, ou pro X-New God, que tava revoltado, que eu falava o nome dele errado sempre. Lost Damage. Fala aí, fala aí. Quem mais? Vou contar pra Cruzada agora de novo. O Mosquinha tá no chat, hein? Um abraço pro Mr. Mosca, rapaz. Super abraço. Abraço. Só mais um momento aí, galera. Aí, pronto. Voltando aqui pro game. Estamos prontos? Estamos prontos. Podem entrar na Fender. Vocês já foram, né? Não, não foram. Não, não. Pode ir. Sempre tô atrás. Muito bem. É, que é corrida contra o tempo. Mostrar o que der. É, rapaz. Depois a gente bate um papo com calma com a galera. 20 minutos. Vai fechar. Tristeiro. 20 minutos. Então, eu esqueci de limpar a minha bela aí. Pedro, a pessoa lá, se me permitir, ó, que dá uma explicada aqui da parte da fenda. Então, a fenda são os mesmos locais do Diabo, né? Nós estamos aqui, no caso, no Lato 4. Essa ambientação, ela é totalmente aleatória. Você pode ver que ela tá bem mais dark, tá bem mais macabra, né? E os mobs que você enfrenta aqui também são totalmente aleatórios. Você pode entrar aqui em alguma das fendas e encontrar, por exemplo, os ponens. Os ursinhos carinhos azados. Aqui, por exemplo, já são mobs do Lato 5, ó. Tá. Outra coisa que é legal de falar, o Riden, é o seguinte. Os monstros, Pedro, eles são misturados. Então, você pode ver monstros com a aparência do Lato 2, com o poder do Lato 3. Nossa, é... Fuck the police, né? Não, monstros também. Esse lugar aqui é total fuck the police. Aqui vem a coloração normal, viu, Riden? Mas quando tem aquelas coloração azulada, esverdeada, os monstros estão misturados. Não sei se você sabe. Não, que normal não, que tá mais escuro isso aqui. Não, mas a coloração da Rift, ela é meio escura. Já achou no nível 2? Isso é bom? Tá, aí a gente vai pro próximo nível. A gente pode pegar um ambiente totalmente diferente agora aí, por exemplo. Olha só. Ah. Aqui é o Ato 3. Com o bicho do Ato 5. Exato. Tá aqui do Ato 2, aqui, ó. Peraí que eu tô com raiva dessa minha skill aqui, cara. Deixa eu pegar um Shield Bash de novo. Vou fazer isso aqui. Ah, olha aqui, beleza. Seed Charge. Ok. Pronto, agora o bagulho ficou louco. Mano, tem um bicho grande ali, hein? Você viu? Ah, uma coisa muito macabra dessa ambientação aqui, Pedro. Tá vendo o chão aqui de onde a gente tá andando? Ah. Essa ambientação aqui é feita com couro de demônio. Ah, que interessante. E exatamente esses demônios gigantes aí que são a matéria-prima. O cara invoca o danadão aí faz o chão. Agora corre, 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 corre. Só sai correndo. Só sai correndo. Isso é um novo... Uma nova Shine que a gente chama, né? Que é aquele... Ah, entendi o que a gente tá fazendo. A gente tá... A gente pôs o dedo na televisão. A gente pôs o dedo na televisão e pegou a literacidade estática. Que isso, isso? Literalmente. Rapaz! Aí qual que é o objetivo principal aqui? Tá vendo aí, Pedrago, do seu lado direito da tela? Tem uma barra que tá sendo completada? Sim. Tem que completar ela 100% que vai vindo aí o boss dessa fenda nefalente. Muito bem. Aí o boss pode vir em diversas maneiras de boss aí. Aí eu vou... O boss é muito legal, Pedro. Que nem eu já peguei um rei esqueleto, soltando magia, isso não tem nada a ver com ele. Exatamente. Já descemos mais um nível, nível 3. E a gente já não tá mais fritando a galera, não tá mais fritando o choque na galera. É, aqui é a profundeza do forte com a ambientação mais chamuscada, né? Parece fogo. Tá uma névoa, né? Isso. Essa rift ela vem assim, os monstros não vieram misturados. Mas você pode pegar aquelas peças selvagens do ato 1 e eles vêm em forma de esqueleto. Soltando fogo da... Ah, uma parte do seu dinheiro. É, apareceu e soltando fogo da... Sucubus, por exemplo. Aí vem em forma de esqueleto, você chega e ele fala... He-Man! Cavalinho! Olha, olha gente aí. Olha! Olha! O que você toca no cavalo! Olha! Olha só que coisa boa! Eu upei! E os bichos morreram! Agora aqui é o seguinte, é... Martelinho de fogo, rapaz! Martelinho de fogo? É. Ah, pode crer, rapaz! Ó! Mas é meio engraçado esse martelinho rodando, hein, véi. Pô, muito louco! Olha aqui, olha aqui! Pau! O que é que é isso? O que é que é isso? Essa é uma skill... Falling Sword. Muito boa essa skill cruzada. Ah, olha só! Tem mais de skills passivas. Para engajar um combate. Essa aqui é a skill que libera no nível 19. Acabou de me liberar ela. Ela foi para o botão número 4. Olha que seu pai, ela já vai direto para o lado 4. E aí, e aí, e aí? Lá vem esse afixo. Quer dizer, o que é esse negócio? O que é essa bagaça gerando? É, é um afixo de monstro. É, é um afixo de monstro. É, é uma habilidade. É que assim, as habilidades dos monstro a gente chama de afixo, né? Que tem, é... Reflete e dano, sentimento arcana, aprisionado, fear, enfim. E esse é um dos afixos novos, que é o Frozen Coast. Que fica uma bolinha de gelo pulsando ali e arrancando o Header. Que coisa legal, que coisa agradável, né? Que coisa legal. Junta isso com o Reflete e dano, olha lá. Ok, ok, amigão. É, tem uma orbzinha para ajudar. Isso, sentindo bacana. Um Vortex, que é para puxar ainda. Você está puxando, ele te puxo. É, Felipe. Vocês foram embora? Fiquei sozinho lá. Triste, chateado, hashtag chateado. Você está vendo ali, né, Pedro? Aqui está enchendo a barrinha vermelha, né? Quando completar ela, vai vir o boss. Ele vai aparecer, puff, na nossa frente, assim. Sim, vai brotar, sim. Vai, vai. Vai dar um, né, um tipo, cheguei. Ah, tá, ele vai chegar de maneira camarada. Entendi. Vai, vai, vai dar um... Vai ter um show off. Vamos fazer bem discreto. Vai ter um show off é excelente. Ele entra, né, toca aquela bagunça, faz um barulhão, bota um óculos escuro. Quase isso, não falta muito, não. Minha mãe, só esse aqui também. Cavalinho! Eu fiquei preso na mesa. Ah, o que eu não andei? Eu não sei o que eu não andei. Muito louco esse. É que dá tempo, dá tempo, né? Dá tempo, sim. Ah, dá tempo, dá tempo. Putz, se a gente pegasse um monte de Goblin, ia ser muito legal. Putz, Zinha. Pensa no andar só de Goblin, Pedro. As cenas, a gente não pode ter isso. Andar só de Goblin. Nossa, cara. Sim. Ou, ou, né, o tão famoso andar só de vacas. Ah, é, tem. Acao level. Sim, voltou. Aqui no modo de Nephalen, né, esse... Vendas de Nephalen. Ela existe. Vixi, vixi, olha o tamanho do cara, velho. Minha roda é feita. Deixa eu perguntar uma coisa pra vocês. Tá, entre aspas, fácil assim? Porque vocês são tudo Paragon nível 495, ou... Não, tá no normal. É, tá no nível normal. Aí o Paragon, claro, dá um burst sim, né? O Paragon, anel, né? O Paragon a gente tem um ponto de força ali, também já bate bem. O anel. Com essas bolas Hadouken aí. Uh, agora alegria, olha aqui. Ah, que bom. Nossa. Tudo bem, assim, Pedro. Me der uma trilhada pra poder dar tempo de mostrar o máximo possível, né, pra galera. Aham. Por isso que a gente tá com o anel apelão, assim. Tudo bem, não, tudo bem, tá certo. Mas o leveling é bem... Mas assim, eu falo. Bem bacana. 70, acima de T1, a Tormento 1, você já começa. Você vai se assentir já. É. Até Master você vai ver, pô, os bichos são fortes, mas... Pegou um escudinho aqui. Olha, o pior é que o escudo volta a ser uma Tauba, né? Voltou a ser uma Tauba, mas é melhor que o outro. Paz, nem, né? Então, isso que é legal. A mística, por exemplo, no level avançado, Pedro, você vai estar com um item muito forte que dropou, mas ele é feio. Você vai lá, você pode usar a aparência de qualquer outro item. Dá um transmonto. Entendi. Isso é xingir, né, pô? É prático isso. Você vai, faz um jogo, faz um monte de item feio, aí você criou um NPC. Se a galera quiser deixar o NPC bonito. Eu, particularmente, não gosto do set do Arctonista final, né, que é o Tauracha, mas ele é feio. Tauracha? É, a Tauracha, ele não gosta, cara. O Tauracha, ele não gosta, cara. Ah, eu nem estava fazendo a viada, mas em homenagem ao Heathen Cavalinho. Eu nem estava pensando nisso, eu estava lembrando o Diablo 2, cara. E aí, olha lá, olha lá, olha lá, olha lá, olha o Tauracha, olha o Tauracha, olha o Tauracha. Onde ele está? Não vai coaltar, não vai coaltar mesmo? Puta, já, nem adorou, viu? Ô, eu azoto um Kale aí. Prendemo, prendemo o cara. GG. GG. GG, noob. Vixe. O cara se droppou, ó, milhões. Cai bastante item. Dele cai a essência pra poder craftar item lendário, que é a... O Pedro. Hummm. Tá vendo, ó lá, o escudinho do Capitão América e o martelinho do Taur. Haha. É isso aí. Tá aqui no nível 70, drop um item pra craftar lendários ou pra rolar o afixo de lendários na mística. Ah, é o Blessed Shield que dá o escudinho do Capitão América, né? Sim. Muito bem. Deixa eu me entender aqui. Eu peguei a Falling Sword. Lançar você se dentro dos cérebros. Ó, que legal. Parrudo, né? É, essa aí mesmo. Usa Erikson. Ó. Um aluno tem abandonado a luta. É um charge bem decente. Você saiu, Dani? A gente vai refazer? Mas vamos fazer mais uma fenda, né? Tá. Você quer fazer mais uma fenda? Ou você gostar de mostrar um personagem 70, como que ficou a nossa... Nosso personagem no 70? Ah, vamos mostrar mais coisa diferente. Eu queria mostrar o que dá pra gente mostrar da cara do ato. Independente de fazer a fenda, independente da gente upar. Ser legal se a gente pudesse dar uma passeada pelas frutas. Ô, Hiden, vamos mostrar aquele holocausto lá do ato 5? Holocausto... É lá, que parece o holocausto no ato 5. Ô, vamos, vamos, vamos. É... Vai dar aquela dor no coração ou não? É um cenário pesado. É um cenário pesado, assim. Bem trabalhado. Vamos ver, então. Você lembra onde que era, Hiden? É logo no início. É no iniciozinho. Das primeiras missões ali. É patch? É no patch, será? Pode ser. É logo no começo. Porque ali a gente começa ali, indo o caminho pra cidade de Línea, de Hesperia. Vocês já voltaram pra dentro do jogo? Já, já. Deixa eu voltar aqui. Ok. E a fenda tá aberta de novo. Ela ensinou que falar com a Amida aí pra fechar. Beleza. Ok, a gente vai pra onde, então? Peraí, só um minutinho, Pedro. Deixa eu ver se eu acho. Ah, vocês estão confirmando. Foi mal. Não tô pondo pressão, não. Não, não. Bom, aqui também é um lugar interessante de se mostrar. Tipo um pântano. Do lado 5. É catedral level 1. Vambora, vambora. A gente tem 12 minutos, galera. Catedral, catedral. Catedral, galera. Eu acho que é catedral level 1 mesmo. Eu acho que é melhor mostrar esse lugar. É mais interessante. Ah, não. Eu tô no ato 1. Putz, disfarça. Nossa. Tô achando que eu tô no ato 5. Olha esse rido, hein, cara. Larga as dogas. Ah, você já chegou em mim aqui. Eu também tô no ato 1. Larga as dogas nós dois, cara. Cavalinho. Nossa, amazing nós dois, cara. Estamos de parabéns. Deixa eu ver se é aqui. Sensacional. Vamos ver se eu acho esse lugar rápido. Muito, muito bom esse lugar. Muito legal. Onde que é? No ato 5, mas a gente não sabe ainda qual que é o teleporte que nos leva lá. Ah, tá. Qualquer coisa. Aqui também é um lugar legal onde eu tô. West Mart. Tá, eu vou seguir você, Dani. Não, West Mart é um lugar legal. Bem diferente a ambientação aí, ó. Aqui, ó. Isso, bom. Que legal. Tem um pedacinho do que a gente também quer mostrar. Aqui começa tipo os moços meio espectro, né? Que é as almas modificadas, que é a ideia do Maltael. Que é pegar a pedra, né? Que o spot da história é aquilo. O Maltael, ele é o vilão. Ele quer acabar com a guerra, né? Então ele quer acabar com o inferno. Quer acabar com o paraíso e com o santuário. Então ele utiliza a pedra pra transformar os bichos da forma que ele achar melhor. Praticamente esse é o spot da história. Maltael praticamente é um traficante. Ele pega a pedra e usa ela pra transformar os bichos. Breaking Bad, cara. Quanto tá o Breaking Bad, né? Fala sério. E é bem ele, né? Se você ver o Lory, porque o Diablo é mais rico off-game do que em game, né? O Lory. Você vê o Lory dele no jogo, você vê que o Maltael sempre foi o cara mais geladão, mais nadê. Sempre com mais questão e o cara realmente é um ceifador agora, né? Então continua muito bem isso. É, ele era o arcanjo da sabedoria, né? Sim. Então ele havia muita... O que que ele descobriu? Ui, é. E cá então. Já que você cai, eu caio também. Ah, já que você chegou também eu caio só pra botar pressão, porque eu não fiz nada, meu amigo. Eu não tenho os meus sites. Dê uma olhadinha na net de vocês, no servidor. Eu acho que já é reflexo do servidor já se preparando aí daqui a pouco. Vamos avisar a galera então. Gente, se parar no meio isso aqui, não estranhe, tá? O servidor vai cair, o servidor do beta. E caindo a gente vai bater um papo. Vamos pegar as opiniões finais aí do Riden e do Dani, do Oxy, pra discutir toda... Todo o metagame do Diablo 3 Reaper of Souls e o que vem por aí. Mudou muita coisa, mudou muita coisa. Vamos discutir todo o metagame também, porque... É, senão a gente tá com até amanhã. É, não dá, não dá. Mesmo que tivesse um lançamento da Blizzard, como eu costumo fazer, que ser lançamento, não teria como explicar. Sim. Não dá. É que é um novo sistema de jogo, né? Totalmente incorporado. A gente pode ressaltar os principais pontos, né? Olha aqui, esses cadáveres aqui, mano. Tem cadáveres? Aqui, ó. Olha. Aqui é pouco ainda. Onde a gente queria ver, é forrado. Você literalmente pisa em cadáver, ô Pedro, tá no chão. É, tô vendo. Uau! Pessoal mandando dar tchau pro Beta. Ah, é, o Beta já tá nem, gente. Foi bom e pronto, eu vou jogar esse Beta. Foi, foi. Grato pela Blizzard, eu agradeci eles e agradeço de novo. Grato aí, foi minha. Satisfação ter ajudado aí na melhor maneira possível aí. Finalizando o finish hill. Beleza. É, não é pra cá. Mas já é um ambiente bem interessante. Esse bicho que pula... Rapaz, você acha que você sabe pular? É. É, moleque. Ele já tinha morrido de novo, né? Mas tudo bem. Será que é passagem de Corvo? Não, não é, não é, não é. O Daniel é seus Hadouken. Esse é eu. É você. Os dois tem o anel? Sim, porque é do Vanilla, né? Ele serve pra nível 1. Ele é no nível 60 que a gente faz ele, mas ele serve pra nível 1. Mas vocês receberam o anel porque vocês tinham um personagem no Vanilla? Ah, não, é que é do Vanilla esses itens aí, né? A gente copiou a nossa conta do Vanilla pro beta. Pô, eu devia ter feito isso. Eu tenho item que já terminou o jogo no Vanilla, porra. Ah, nossa, dá pra copiar. Ah, que legal. 10 minutos pra acabar o beta. Ah, não, mas aí não ia resolver porque leva 72 horas. Ah, esses bichos são grandes. Deixa eu dar um slowzinho básico. Também não é aqui, não. Ô, Pedronca, queres dar uma olhada nesse mapa que eu uso agora? Também é legal, a gente não foi nessa parte do... Só um momento. Matar esses bichos aqui. Precisa voltar pra Neutristran, né? É, você faz o seguinte, clica com o botão direito no Oxidrain ali e põe em Teleport. Ah, que problema. Ô, tá muito prático, né? É, tá muito sem enrolação, né? O Diablo 3. É. Que é o objetivo, né? Um jogo muito rápido, né? Sim. Eita, pega. Não, o Daniel já chama a gente pra... Pra lá fight, amiga, né? É, gente, o meu troll. É. Não, vem aqui que eu tô lutando com o Malthael. Tá fácil. Você não viu um líder quando paga de bisnaga? Tô chamando uma galera. Aí ele morre no meio do caminho. Cadê a galera? A galera são os monstros, né? Agora eu fui chamar uns caras de veneno, mas ele tem amuleto imune a veneno. E eu me lasquei. É que já é o pântano. Louco esse cenário aqui. Eu achei muito legal esse negócio de pular. Vocês estão com lag? Vocês estão sofrendo lag? Sim, eu faço com você também, tá? Nossa. Quer dizer, não me parece. Não, eu não tô sentindo lag. Ali a minha latência, deixa eu ver quanto que tá. Tá 1400. Pode ser reflexo já do servidor, porque aqui eu tenho 30 megas. Não era pra tá desse jeito. Olha só. Que louco. Ah, Capitão América! Uh. O que foi, Riden? Desculpa, você foi mostrar alguma coisa? Não, ele morreu. Oh, já morreu? É. Esse morcego aqui, ó. Esse morcego, ele pega esses pequenininhos aqui, ó. Ah. E transforma em um gigante. Se você tiver... Vamos ver, vamos ver. Vamos ver, vamos ver. Vamos ver, vamos ver. Ó o Zubat, ó o Zubat. Chega aí, Zubat. Quer ver? Vamos ver se ele pega. O Ox caiu, era a internet. Não, não. Não, o Ox tá assistindo. Alô! Ah, transformaram em grandão. Aí eles pegam e chamam mais pequenininhos no chão. E fica esse vício. Fica esse... Esse lucro. Entendi. O teu objetivo é matar a gente, né? Entendi. Ah, beleza. É. A família nova aí de mobs que eles criaram com inteligência artificial nova, né? Isso é bem louco. Ô, Duny, você caiu? Não, não. Tô logando de novo. Tô dando adeus aqui às coisas. Vai chorar lá no final da live, né? Humberto. Daqui a um mês tá tudo de volta. É verdade. Slow do inferno. Cara, é total Capitão América esse escudo, hein? Fala sério, velho. Viu? Quem que me puxou? Foi o bicho que me jogou? Não, aqui tem umas catapultas aí, não se chama as armadias. O bicho me jogou e eu tava procurando você e só cheio. O Ox é tipo, opa, cheguei. O Ox é tipo, opa, cheguei. O Ox é tipo, opa, cheguei. Isso aqui é muito próximo, hein? Ó, agora confou. O Ox é tipo, o Ox é o Naga aí, o Ox é o Naga veio pra cá. Opa! Opa! Parece que a gente fugiu do problema. É, eu acho que o cavalo do Ox é o que coisa. Ó a minha skill, ó a minha skill, meu... Pedro, ó o meu personagem como que tá, diferente, meu cruzado, ó. Transformação dele. Você tá meio grande, né? Você virou o... É. Você virou um germão. Como é que é o nome desse skill mesmo? Esqueci. É a Karate. A Karate. A Karate. É o A Karate. Você fica atacando muito mais rápido. É o Berserker do cruzado. É. Agora eu já voltei no armadilho. Ô, 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 tem uma galera numa torre ali, véi. Você viu que é legal? Olha lá. Eu já tô normal, velho. Você pode ver. As armadilhas que eu jogo. Uau! Olha que louco, cara. Esse é o Ato 5, meu. Parece uma criança na loja. Lendário. Clica aí no chat, aperta a Enter do chat. Clica aí no meu nome aí que eu falei. É, uma arma lendária aí, ó. De nível 27. Uau, véi. Um One Hand, isso. Isso é Bind on Pickup? Como é que é? Esses itens, eles grudam? Eles são vinculados à conta. São vinculados à conta, né? Todos os lendários no Weep of Soul serão vinculados. Deixa eu ver o modelo dele. Pra evitar o trade. Não é bem o trade, né? Pra evitar o mercado negro, né? Sim. A melhor solução. Bind no account. A melhor solução. Evitar bot. É melhor evitar do que legalizar. Não quero que vocês era com o cabeleiro. É que na prática, você está submetido ao bom senso da galera, né? Um minuto, galera. Sai dele, hein? Oh, não. Cinco minutos. Cinco minutos. Acabou de anunciar. Acabou de anunciar. Server, cinco minutos. A gente tem que fazer o seguinte. Vamos chegar nos bichos e a gente pula junto. A gente pula junto. Opa, caiu. Opa, opa. Opa, olha aí. Caiu alguma coisa. Você caiu? Caramba, caiu alguma coisa. Eu acho que foi o... Não, eu que choguei. Você jogou? Não, isso aqui é uma receita. É, uma receitinha. Receita do Caim. Isso aqui, pessoal, que é demais essa receita. É boa? Que é essa aqui, ó. Essa receita é o set de Caim que te dá bônus de XP pra você... Fazer progressão? Opa, é. Para a goma. Ah, muito bem. Mas ele foi bem otimizado. Você pode criar ele no nível 70. Com bastante de âmbito. A galera dando tchau aqui na guildax. O chat do Beta também tá lá, tipo, tchau, Beta. É, é isso aí. Valeu, galera. Será que daqui a um mês? E tudo que vocês farmaram no Beta já era, né? Ou eles vão... Já era, não. Já era. Já era. Ah, viu? Trouxas. Ai, ai. Pode xingar de volta, né? Ah, mas é justo, né? Mas é justo, né? Porque senão ia ser uma sacanagem, né? É. É... Corre o risco de rolar abuso, né? Não, porque senão não ia... A gente já vai com a cinaagem forte, né? Senão já não ia ter muita, né? Por isso que, né? É PTR. Olha. O tamanho dessa... Desse negócio que eu peguei, cara. Isso aqui é pornográfico. Ó. Vem cá, vem cá. Pó, pó, pó. 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 Deixa eu mostrar o negócio. Olha já, vem cá. Tom. Pode ir lá. Peraí, deixa eu censurar aqui. Ah, o que que é isso aí, véi? É arma de duas mãos. Isso aqui parece uma band... Aquelas... É... É... Pipa de carpa japonesa. Nossa. Verdade. Viajei na maionese muito? Não, não. Parece mesmo. Eu não conheço. Eu não conheço. Pô, vamos dar uma olhadinha nas cavernas aqui pra você ver, Pedro? Eu preciso estrear na cabeça de algum bicho essa bagaça antes do beta fechar, véi. Cavalinho, ó. Pra estrear o bagulho antes do beta fechar. Nossa. Muito bruto, véi. Pô, eu tenho que dar tchau no beta soltando a minha arca. Eu vou morrer, eu vou morrer. Eu não posso dar tchau pro beta sem me tacar a minha arca. Eu morri. Morreu. Eu morri. Faltando um minuto pro bagulho fechar, eu morri, cara. Deixa eu te ressar aqui. Ai, Cesus. Não, não, não. Eu vou vir com a minha arca. É, eu vou pegar a DH. Não, não, não posso. Eu não posso terminar o beta sem... Você tem que estar logado nelas? Não, não, pode ficar, pode ficar aí. A gente já vai voltar. Ok. É um monte de tempo. Que já foi, filho. Você só pode carregar tanto quanto. Caramba, véi. Eu consegui morrer, rapaz. Eu gostei desse negócio aqui. Não, e o cruzado é bem isso, viu? É, Pedro. É uma classe que muita gente, principalmente quem gosta de Charme Lee, vai adorar jogar. Nossa, total. Total. Nossa, quem tá vendo aqui viu? Eu acho que tava bugado o ângulo que eu tava batendo. Eu tava atacando e não tava causando dano do bicho. Olha a Hydra, rapaz. Eu tenho as sentinelinhas aí. Hydra que realmente faz pouco tempo se é aposentor do Starcraft. Cavalinho! A Hydra do Starcraft? A Hydra do Zerg, né? Não, não. O Hydra. O jogador Hydra. Ah, o jogador aqui também jogou o de Zerg, por cima. É, é verdade. Ah, inclusive... Eeeeee, GG, rapaz.